Música Final de semana vai ser de feirão E a Servopa estou oferecendo para você um pátio multimarcas, é isso mesmo Você quer uma Kombi? Um carro super utilitário? Esse carro 2008, bacana Isso mesmo, Ana Paula Kombi 1.4, motor standard 2008 Você é autônomo que está precisando de um carro para trabalhar? Está aqui o seu carro, R$ 28.900 Um Palio 4 Portas? Palio Celebration 1.0, ano 2010 Trio elétrico, ar quente, limpador e desembaçador R$ 23.900, vou fazer R$ 21.500 nesse carro Um Clio 9000 Clio 2009, vidros e travas elétricas e ar quente De R$ 21.900, R$ 19.900 Agora um Vox Gol trem de vermelho, ar quente, limpador e desembaçador Alarme e trava elétrica De R$ 24.500 por R$ 23.500 R$ 23.500 em um Gol Gente, 2009, com condições de feirão, é muita facilidade Vem atrás do Semi Novo que ele também entra no negócio Isso mesmo, Ana Paula Feirão aqui, Marechal Floriano 3764 Telefone 323-6145 Está craque já, vem para a Servopa Tchau